Tanto mais eu penso em me deixar Mas eu sinto que não posso Pois eu me perdi em sua vida Muito mais do que devia Quando a noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver O meu amado, minha amada Por que me enganos? Eu não posso mais viver Mas eu penso chorando A minha paz Estou bebendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu te amo Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apa-fora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E dizer que você não me deixe meu amor O meu amado, minha amada Por que me enganos? Não posso mais viver Não posso mais viver Eu me desespero Não posso mais viver Não posso mais viver A minha paz Estou perdendo Estou perdendo